Na aula de hoje vou estar lhe ensinando como está salvando o registro na primeira linha vazia. Então nesse mini curso de reciclagem VBA eu estou lhe ensinando os principais comandos para que você possa estar adaptando aos seus projetos. E eu vou estar lhe ensinando como está salvando sempre o registro abaixo da última linha preenchida. Como é que a gente faz isso? Na aula passada eu lhe ensinei como está criando um ID autoincrementável, que é aquele ID que não se repete. Então vamos entender aqui, observe, se eu clicar nessa forma, observe que ele lançou aqui o valor 1. Se eu clicar novamente, observe, está lançando vários valores 1. No entanto, se eu clicar nessa célula aqui, na célula A1, ao clicar nessa forma, observe que ele vai lançando o número 1, 2 e assim sucessivamente. Inclusive, se eu colocar um valor aqui maior, por exemplo, o valor 11, ao clicar nessa forma, observe que ele vai enumerando com os valores maiores. No entanto, se você observar, ele sobrescreveu os registros. E se eu estiver em outra célula, ele vai lançando o valor maior, no entanto, ele não vai estar discriminando na célula correta. Então, como é que a gente faz isso? Observe, vou clicar nessa forma, atribuir macro e vou clicar no botão editar. Na aula passada, eu lhe ensinei essa macro, super simples. Com esse comando, a gente está criando um ID autoincrementável, utilizando a primeira coluna como parâmetro. Ela está me servindo como parâmetro para que eu possa estar descarregando as informações na primeira coluna. No entanto, eu estou descarregando aonde? Na minha Active Cell, ou seja, na minha célula ativa. O que isso quer dizer? Se eu estiver nessa célula, essa é a minha Active Cell, ou seja, a célula ativa. Se eu estiver agora nessa célula, ela passa a ser a minha Active Cell, a minha célula ativa. Então, para evitar eu estar salvando registros fora do intervalo aonde eu realmente quero descarregar as informações, como é que a gente faz aqui? Observe, eu vou apagar esse Active Cell, mas primeiramente vamos declarar aqui uma variável. Então, lembre-se, para eu declarar uma variável, a gente utiliza esse prefixo DIN. O nome da minha variável, eu vou chamá-la de LIN. Lembre-se que esse LIN aqui é um nome que eu criei agora. Você pode dar qualquer nome à sua variável, desde que você respeite algumas regras. Por exemplo, você não pode deixar espaçamentos no nome de uma variável. Por exemplo, DIN linha... Vou chamá-la aqui, linha VBA. Vou dar aqui um Enter. Observe que ele vai dar aqui um erro. Ele não aceita eu dar um espaçamento entre um comando e outro. Agora, se eu colocar aqui um underline e juntar LIN VBA, ele vai aceitar isso aqui como o nome de uma variável. Eu também não posso colocar caracteres especiais, como acentuações e nem cedilhas. Então, observe. Por que eu vou dar o nome de LIN? Eu vou dar o nome de LIN porque eu quero estar descarregando as informações nas minhas linhas. Então, é um nome bem sugestivo. Se eu não souber classificar a variável, basta eu deixar da forma que está aqui, DIN LIN. Mas sempre é interessante que eu mesmo a classifique. Nesse exemplo, eu posso estar classificando essa variável, por exemplo, do tipo integer, do tipo números inteiros. E qual é a desvantagem de eu fazer dessa forma? Se eu tiver uma base de dados de até 32 mil registros, arredondando aqui esse número, vai funcionar perfeitamente. Mas se a minha base de dados tiver mais do que 32 mil registros, possivelmente vai dar um erro, um estouro. E o que seria isso? A minha variável não vai suportar o valor atribuído a ela. Então, se você tem uma base de dados de mais de 32 mil registros, você declara do tipo long. Para o exemplo que eu estou utilizando aqui, tanto o integer como o long vai nos atender. Então, eu vou deixar aqui do tipo long. E o que eu estarei fazendo? Observe, aqui eu vou estar informando a minha variável linha e vou passar um valor a ela. Eu quero descobrir a minha próxima linha vazia para que eu possa estar descarregando as informações nessa linha. Então, observe, vou utilizar aqui um ponto, range, lembre-se que eu estou utilizando aqui a estrutura which. Então, quando eu utilizo a estrutura which, ao colocar um ponto, eu tenho acesso às propriedades quem do objeto que estiver acompanhado da estrutura which. Nesse caso, eu estou acessando as propriedades da minha planilha 1. Range, ele é um intervalo. E o que seria isso? Por exemplo, a célula 1, a 2, ela é um intervalo. Abro parênteses, entre aspas duplas, aqui vai um segredinho. Muita atenção aqui, observe. Eu vou estar informando a minha última célula da planilha, a 104, 85, 76. Fecho aspas duplas e fecho o parênteses. Quem é 104, 85, 76? Ao irmos aqui para a nossa planilha, vou pressionar aqui o CTRL, seto para baixo. Parei na última linha do Excel, 104, 85, 76. No meu caso aqui, eu estou utilizando a coluna A como parâmetro. Então, eu estou dizendo para o meu comando que ele vai fazer exatamente isso. Eu dei um CTRL, seto para baixo. Então, é exatamente isso que ele vai estar fazendo. No entanto, como eu quero descobrir a próxima linha vazia, o que ele vai fazer? Ele vai subir e vai fazer exatamente isso aqui. Vai parar sobre a última linha preenchida. Entendeu a lógica? Ao descobrirmos a última linha preenchida, o que a gente deve estar fazendo? Então, voltamos aqui para o nosso código. Então, para que você entenda. Vou utilizar aqui o .ent, abro o parênteses e vou utilizar aqui o xlup. Com esse comando, é como eu faço para estar parando lá na última linha do Excel. .roll. Ou seja, eu estou indicando aqui a linha. Como eu não quero descarregar as informações sobre a última linha preenchida, o que eu devo estar fazendo? Mais um. Entendeu a lógica? Então, vamos aqui ser mais claro. Por exemplo, em MSG Box, vou informar aqui, link. Então, vamos executar aqui. Observe. Vou clicar nessa forma. Observe que ele retornou o valor 8. Por que 8? Se observarmos, esse 8 não é referente a esses valores dessa coluna. E sim a esse valor aqui. Observe. Eu tenho linhas preenchidas até a sétima linha. Como eu quero descobrir a próxima linha vazia, ele retornou 8. Ou seja, a minha próxima linha que eu vou descarregar as informações será na linha de número 8. Entendeu a lógica? Se você entendeu, agora fica super fácil. Como é que eu faço para estar descarregando as informações sempre abaixo da última linha preenchida. Observe. Agora, eu já sei qual é a última linha preenchida com esse comando. E como eu quero salvar as informações sempre abaixo da última linha preenchida. Então, por isso que eu utilizo esse mais um. E também já sei criar um ID auto-discrementável. O que me resta agora é descarregar as informações sempre uma linha abaixo da outra. E como é que eu devo proceder aqui? Observe que eu vou apagar esse ActiveCell.Value. E vou substituir pelo meu Cells. O que é o Cells? É as Cells. Abro parênteses. Ele vai me pedir aqui o Row Index e o Column Index. Ou seja, aonde você está enviando as informações. Em qual linha? Em qual coluna? Eu quero descarregar em qual linha? Na minha variável Lean. Entendeu a lógica? Porque a variável Lean sempre vai retornar em qual linha eu quero descarregar de forma dinâmica. Vírgula. Qual é a coluna? No meu caso, eu sei qual é a coluna que eu vou querer descarregar as informações. Aqui eu posso informar a coluna 1, a 2, a 3. A coluna que eu informar que ele será descarregado as informações. Então, por exemplo, eu quero descarregar na primeira coluna. E fecho aqui o meu parênteses. Ah, um detalhe. Se você estivesse perguntando. E como é que eu faria para descarregar na coluna B? Como é que eu faria para descobrir o valor máximo na coluna B? Bastaria você trocar essa letra A pelo B. Se você quer o valor máximo na coluna C, você coloca aqui um C. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou descarregando as informações para a minha Lean da minha primeira coluna. Eu não vou precisar mais desse comando. E também não preciso desse outro. Então, vamos aqui executar. Observe. Ao clicar, retorno o número 16, 17. E qual é a vantagem com relação ao que eu aprendi no aula passada? Eu posto em qualquer célula. Por exemplo, eu estou bem aqui. Ao clicar nessa forma, observe que ele vai continuar descarregando a mesma forma. Independente de qual célula eu esteja selecionado. Observe. Então, agora eu consigo descarregar informações. Aonde eu consigo descarregar informações. A parte da próxima linha vazia da coluna que eu queira descarregar. Aí, se eu quisesse descarregar na minha segunda coluna, na terceira e aí por diante. O que é que eu preciso fazer? Eu posso copiar esse comando, colar aqui e vou informar aqui o número da coluna que eu quero também descarregar. Então, vamos fazer aqui um teste. Por exemplo, eu quero descarregar aqui, por exemplo, o nome Gletson. Eu quero descarregar na minha terceira coluna o Pereira. Então, observe como é bem simples. Cliquei. Vai descarregando na segunda coluna e também na terceira. Aqui eu coloquei valores fixos. Mas você pode colocar, obviamente, valores que você vai estar capturando. Da sua testbox, da sua combo box. Então, nessa reciclagem VBA. É exatamente para você que tem dificuldade em aprender ainda o VBA. O Visual Basic Application. Creio eu que é uma linguagem super fácil de se aprender. Quando a gente vai passando esse passo a passo. Então, já aprendemos a criar um item auto-dincrementável. Já aprendemos a descobrir a linha vazia. Como também já aprendemos a criar um MSG Box. Onde eu faço uma pergunta ao usuário. Onde tem o botão de sim. E onde tem o botão de não. E na próxima aula, eu estarei pegando dúvidas que foram deixadas aí nos comentários dos nossos vídeos. E trazendo aqui a solução para vocês. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei. Eu super recomendo que você possa estar visitando o canal do Rudimar Power Apps. E está se inscrevendo. Como também está se inscrevendo no canal do Power Apps do Leonardo Russo. Ambos têm me ajudado muito aí no meu crescimento em aplicações de Power Apps. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma